Gente, estamos aqui, Priscila e Geiselena com nossa amiga sanfoneiro Mandinho para fazer mais uma moda para vocês, dessa vez com... Um grande clássico da música sertaneja, do nosso querido Goiá Na verdade um hino da música sertaneja, Saudades de Minha Terra Vamos lá! Música De quem me adianta viver na cidade, Certa felicidade não me acompanhar A Deus pode xingar o meu coração, Para o meu cercano eu quero contar Vem a madrugada, quando eu passará, Trazendo ao morar, vou começar a cantar Com satisfação, Abrei o burrão, Voltando de estradão, Saio agarrar o pé E vou escutando, Caralho e Fernando, Saio agarrando, Saio agarrando, Cheio de Mar Música Por nossa senhora, Deus é tão querido, Vivo arrependido por ter te deixado Essa nova vida aqui na cidade, De tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem, Mas não me convém, eu tenho pensado E eu fico com pena, mas é saborelo, Não sabe o sistema que eu vou virar Tô aqui cantando, de longe escutando, Alguém está chorando com vontade de virar E saudade imensa do canto e do mar, Do monstro regado que corta as cantinas Aos amigos e a passear de cano, Nas lindas vagões já nos vem salindo Redoxi lembranças daquelas festas, Com mentira dança e lindas meninas Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria, Um mundo judia, mas também visita Estou contrariado, mas não tenho contato, Deus é um bem guiado E nas lindas meninas Pra minha mãezinha já telegrafei, E já me cansei de tanto sofrer Nessa madrugada estarei de partida, Pra terra querida, aquele meu nascer Já ouço sonhando, no grau cantando, O rio confiando, no esclarecer A lua prateada, mar e em nossa estrada, Mar é uma molhada, deixa o anoitecer Eu preciso ir, pra ver tudo ali, Foi lá que nasci, lá quero ir Valeu! Obrigada!